Chau, e tá de brincadeira. Eu me programo pra fazer o review, análise, vídeos sobre o Redmi Note 5, daí, de repente, aparece o lançamento do Redmi Note 6, que é o sucessor. Beleza. Aí espero o aparelho chegar, tô me programando pra fazer vários vídeos sobre o aparelho Redmi Note 6, e de repente lança o Redmi Note 7. Chau, e tá de brincadeira, mano? A gente vai comentar um pouco mais sobre esse celular aqui, esse modelo, esse novo modelo aqui no canal, embora a gente nem tenha falado ainda sobre o Redmi Note 6, inclusive estou esperando chegar, porque os correios, a alfândega, tá uma burocracia tremenda. Enfim, vamos rodar a vinheta, larga o like e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? Olá, meu Deus, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui pra falar um pouco sobre o Redmi Note 7, que vem agora com uma nova marca da Xiaomi, não mais com uma série de dispositivos da linha, da marca, né? Algo semelhante ao que ela tá fazendo com a Pocophone. O grande exemplo disso é que eu dei uma olhadinha, né, pesquisada sobre o possível preço do Redmi Note 7, muita gente tava dizendo que ele seria um intermediário. Mas, pelo que eu vi, pelo menos na GearBest, né, não tá sendo disponibilizado ainda, né, tá o preço lá com aviso de chegada, e aparentemente ele vai custar cerca de R$1.500 a R$1.600. Então, um valor bem alto, que a gente não poderia dizer que é apenas um smartphone intermediário, ou seja, um intermediário avançado, vamos dizer assim. Até porque ele vem com processadores Snapdragon 660, então, por aí vai. E tem outras funcionalidades, outras características do smartphone, que é quase impossível colocar o aparelho com preço de um intermediário, ou seja, custando menos de R$1.000, como acontecia, como acontece no Redmi Note 5, Redmi Note 6. Então, isso é uma prova viva de que é agora uma nova série de dispositivos com a nova marca da Xiaomi. Então, pessoal, esse aparelho aí, mano, tá fazendo um alvoroço danado, tá um burburinho danado nas comunidades, nos grupos do Facebook, nos fóruns, porque o aparelho é encantador, é encantador, e aí o que ele oferece é realmente de chamar muita atenção. A Xiaomi realmente tá fazendo um ótimo trabalho nas comunidades específicas sobre Xiaomi. Mano, tá um sucesso, tá se falando de Xiaomi, até nos grupos, onde não é pra falar de Xiaomi com grupos da Motorola, enfim. Realmente, a Xiaomi tá fazendo um bom trabalho. Eu vou falar um pouco sobre as características desse dispositivo, até porque eu sei que vai demorar muito pra eu receber ele aqui, até porque tá complicado agora pra receber produtos da GearBest, porque o frete tá muito alto, tá algo fora do normal, e tá quase impossível a gente receber produtos aqui. A não ser que a gente compre e faça os reviews, os vídeos, tá quase impossível. O Redmi Note 6 Pro, por exemplo, eu estou esperando chegar até hoje, já tem mais de um mês, e ainda tá na fiscalização anduaneira. Não foi finalizada, não posso pagar a taxa, tá realmente ruim pra importar. Mas como eu não posso deixar de falar sobre os smartphones, que é o foco do canal, então a gente vai falar um pouco sobre esse Redmi Note 7. Começando falando sobre o seu design e construção, né? Ele é construído em vidro. Ao que parece, ele tem uma tecnologia chamada de Golira Glass 5, que dá uma alta resistência de impactos nesse smartphone. Grande prova disso é que eu já vi vários vídeos de pessoas fazendo testes de resistência nesse aparelho, pisando, quebrando nozes. Muitos vídeos mostram a grande resistência desse smartphone. Algo que é inédito, porque eu nunca vi ninguém fazer isso em outros aparelhos anteriores da Xiaomi. O mais interessante é os tons de cores que a Xiaomi colocou, né? Tem várias cores, mas são tons muito fascinantes, que é difícil de escrever aqui agora. As imagens estão respondendo por mim. Na tela, o seu grande destaque está no Note, né? É um formato diferente agora, que só vai ser necessário para alocar uma câmera apenas, não tem nenhum tipo de sensor, aparentemente, e é um Note diferente. Não é aquele formato gota d'água, mas é como vocês estão vendo aí na imagem. É um pouco difícil de descrever, né? Porque agora tem vários formatos de Notes. E é legal isso, né? Ter essa pluralidade de Notes para as empresas começarem a trabalhar em cima do design dos aparelhos. A Motorola, por exemplo, está trazendo o Note em formato de gota d'água em um dos aparelhos da linha, né? Porque agora vai vir quatro modelos. E eu acho que a versão mais parruda, que é o Moto G7 Plus, vai vir com esse formato de Note aí, gota d'água. Enfim, os demais detalhes sobre sua tela, né? É que é a resolução Full HD+, uma resolução boa, né? O tipo de tela provavelmente vai ser IPS, um LCD do tipo IPS. A proporção é 19,5.9, por causa do formato do Note, né? Se não tivesse Note, provavelmente seria 18 por 9 a proporção da tela. E ao que parece, o Gorilla Glass 5 também será aplicado em cima dessa tela aí. Então, é a resistência tanto na frente quanto na traseira. As bordas também, mais um detalhe que eu esqueci de falar sobre essas construções, é que nas bordas será de metal. É quase impossível colocar vidro aí, mas é um metal que simula o vidro. O processador, como eu falei no início do vídeo, é o Snapdragon 660, que é um processador bem competente, consegue rodar qualquer jogo disponível na loja de aplicativos. Esse processador é mais interessante porque ele consegue rodar alguns jogos em gráficos melhorados, se comparado a outros processadores, como por exemplo o Snapdragon 632, 636. Ele consegue rodar em Full HD ou em 60 FPS. Então, tem um pouco de diferenciação. Esse processador oferece um pouco mais do que a média. Aí teremos versões com 3, 4 ou 6 GB de memória RAM, com 32 ou 64 GB de armazenamento. Não vai ter versões aí com 128 GB. Possa ser que a versão Pro, né, que já está se falando aí sobre o Redmi Note 7 Pro, provavelmente pode vir com a versão aí de armazenamento de 128 GB. Na câmera tem outro detalhe interessante, né, um detalhe que chama mais atenção, né, que tem dois sensores de câmera, né, com um deles tendo 48 megapixels. É, parece um número extraordinário, as pessoas podem ficar fascinadas. Mas, se atente a isso. Megapixels não tem nada a ver com qualidade de imagem. Ainda que eu acredito que essa câmera pode fazer boas fotos, porque a Xiaomi também está fazendo um bom trabalho no ramo de fotografia. Então, tem um sensor secundário também, que é de 5 megapixels, para capturar as fotos no modo retrato. E esses 48 megapixels da câmera principal vem com mentes da Samsung e não da Sony, como a maioria dos outros aparelhos, como o Mi 8, por exemplo, que vem com sensores da Sony. Então, possa ser que tenha um, seja um pouco mais capado a câmera, né, vamos dizer assim, 48 megapixels para impressionar, mas os sensores não são tão competentes como os da Sony. Isso a gente vai ver na prática, né, quando eu tiver com o aparelho em mãos, ou ver outros vídeos aí de pessoas falando, fazendo análise sobre esse aparelho, ok? Exatamente. Outro detalhe dessa câmera principal é que ela tem abertura 1.8, o que é uma abertura boa, né, para capturar boas fotos em baixa luminosidade. A câmera frontal de 13 megapixels com abertura de 2.0, é uma câmera padrão, né, a gente não se vê, dificilmente a gente vai ver uma câmera frontal com abertura menor que 2.0. A Xiaomi decidiu colocar a entrada USB tipo C, e não mais USB padrão normal, como os anteriores, né. O Redmi Note 5, o Redmi Note 6 vinha com essa conexão padrão, e o USB tipo C é uma inovação, né, porque recarrega mais rápido, é melhor para fazer conexão, é melhor para tudo, usa até para fazer conexão com fones de ouvido, o que as anteriores não funcionam, não pegavam. Aí tem mais algumas funções extras, como a biometria, né, sensor biométrico na parte traseira do aparelho, né, formato circular, tem uns sensores de proximidade, sensores ambiente, enfim, todas essas questões, é o Bluetooth 5.0, rádio FM, infravermelho, que não pode faltar nos aparelhos da Xiaomi, né, ela sempre coloca infravermelho para você poder utilizar o aplicativo padrão nativo da Xiaomi para fazer, para controlar seus produtos domésticos, né, eletrônicos dentro de casa, e isso é útil, né, é um aplicativo muito interessante, inclusive, embora eu não veja que muita gente utilize, mas é sempre bom ter uma função para quando você precisar, né, então essa função aí de usar o smartphone como controle remoto ou universal é sempre válida. Outro detalhe importante, pessoal, resistência contra água e poeira, a certificação não é das melhores, né, o IP63, mas eu vi muitas pessoas fazendo testes de submersão aí, e ele resistiu bem, aparentemente, é bom que o aparelho tenha algum tipo de resistência, né, que não seja totalmente a prova d'água, mas que tenha alguma resistência contra água e poeira, é sempre bom. A sua bateria também é outro ponto que chama muita atenção da galera, e com razão, né, porque 4.000 mAh, eu acho que todos os seus smartphones hoje era para ver com o mínimo 4.000 mAh, porque, mano, tem que ter muita bateria hoje para a gente utilizar tantas funções existentes nos nossos smartphones. Eu utilizo o iPhone 7 normal como aparelho principal e vejo, eu vejo aqui o que eu passo com a bateria bosta que esse celular tem. Mas, enfim, esse é o Redmi Note 7, eu espero que eu tenha a oportunidade de comprar o aparelho, de trazer o aparelho aqui para o canal para fazer uma análise, porque, mano, a Xiaomi está chamando muita atenção do mundo, parece que a Xiaomi vai realmente dominar o mundo. Então, vamos esperar a chegada desse Redmi Note 7, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima!